E o Congresso Nacional deve promulgar na tarde de hoje o projeto de emenda constitucional conhecido como a PEC das Domésticas. Duas principais regras que valerão de imediato são carga horária e hora extra. Hoje é um dia de comemoração para as empregadas domésticas. Isso porque a partir de agora, essas trabalhadoras passam a ter mais direitos com a promulgação da PEC das Domésticas. Tereza, por exemplo, não vai mais precisar se preocupar com a carga horária excessiva. Em um dos empregos, ela chegava a trabalhar mais de 15 horas por dia. Eu ia para o meu quarto 11 horas, porque meu patrão chegava tarde, tinha de botar a janta, tinha de deixar a cozinha toda arrumada e 6 horas da manhã tinha de estar em pé para colocar o café da manhã. Fátima já esteve dos dois lados, trabalhou como doméstica e hoje é empresária. Tem uma empregada em casa. Para ela, as novas regras são bastante positivas, mas há também um lado que precisa ser discutido. Se não me engano, é 8% que vai ser a taxa do FGTS. Esses 8% com mais 12% do INSS. Aí vem 13º, férias, os 30% das férias. Então, eu acho que todos esses encargos tem que haver uma distribuição dividida também com o governo. Duas novas regras já começam a valer imediatamente. A jornada de trabalho de 44 horas por semana e o pagamento das horas extras. E essas mudanças não são apenas para as empregadas domésticas. Jardineiros e motoristas particulares também serão beneficiados com as medidas. Para a diretora de ações do Sindicato das Domésticas, os novos direitos trazem um reconhecimento que já era buscado há muito tempo. É de muita alegria, muita satisfação de estarmos hoje sendo reconhecido como categoria, igualando os direitos como os trabalhadores do Brasil. Mas diante de tantas novidades, surgem também dúvidas. Depois que ela encerra o período dela, às 8 horas, 10 horas, geralmente a gente trabalha assim, elas ficam preocupadas porque muitas, durante aquele período, elas se levantam para servir o patrão, que chega em volta de 11, meia-noite. Então, elas voltam, ativa. Então, isso aí a gente orienta o quê? Aqui tem quando se levantar, que foi chamado. Ela vai lá na folhinha de ponto dela e assina o horário. Muito bem, para que a gente possa conhecer mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o doutor Nilton Correia, ele é especialista em Direito Trabalhista. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde, Paulo. Como é que muda, o que muda, na verdade, agora com relação ao que estava antes? A rigor muda muito pouco. Muda a obrigatoriedade do Fundo de Garantia, que já exercia, mas era facultativo, e muda também agora a jornada de trabalho de uma maneira mais rigorosa, porque a jornada existia. Não havia, havia uma flexibilização muito grande com relação ao cumprimento dessa jornada. Ou seja... Essas são as duas alterações básicas. O restante já vinha sendo alterado por normas com relações domésticas. E agora passa a ser obrigatório o depósito do FGTS. Agora é obrigatório. É obrigatório. E não precisa de regulamentação alguma. Já está em vigor a partir da promulgação. Estará em vigor a partir da promulgação. E como que se opera isso? Com apenas um requerimento, que é o preenchimento de uma guia de Fundo de Garantia. Você vai à Caixa Econômica, preenche a guia, assina. A partir desse momento, a empregada ou o empregado doméstico já estará automaticamente no Fundo de Garantia. Como o senhor disse, antes, a questão das horas extras, elas não eram respeitadas. A partir de quando constitui-se uma hora extra? É, pelo que vai estar vigendo com a PEC, a partir da oitava hora diária ou da quadragésima quarta semanal. Como qualquer trabalhador. Salvo aquele que tem uma jornada especial, como jornalista, bancário, etc. A partir da oitava hora. Então, a partir da oitava hora, ela faz luz à jornada extraordinária. Ou a partir da quadragésima quarta, caso compense algum horário para ser trabalhado no sábado. Ou seja, pode haver uma tolerância de 10, 15 minutos ou já é considerado uma hora extra? Não, não. Essa tolerância já existe, inclusive, genérica para qualquer trabalhador. E no caso da empregada doméstica que não quer a carteira assinada? Como é que funciona isso? Não, não pode ser contratada. Empregado algum pode ser admitido sem assinatura da carteira. Inclusive, isso é submetido a multas, multas fortes e deve, inclusive, ser até mais rigorosa. O que a não assinatura vinculava um pouco com o desprestígio da categoria. Essa era a vinculação. Parece que hoje, com a PEC, esse desprestígio acaba. Então, deve o trabalhador doméstico ter orgulho da sua atividade e querer, sim, que sua carteira seja assinada. Até porque, a partir daí, é que ele se insere em todo o sistema de previdência, de seguro-desemprego, etc. O senhor acredita que vai haver uma mudança de comportamento de mercado com a obrigatoriedade do FGTS e das horas extras? É, com relação ao FGTS, talvez não, porque é 8% da remuneração e muitos já haviam pagado. Embora facultativo, mas muitos já pagavam. Com relação à jornada de trabalho, sim, é que está havendo um grande debate. Porque o que é difícil na jornada de trabalho vai ser a apuração da jornada de trabalho. Quem vai investigar o cumprimento da oitava hora? Quem vai investigar o cumprimento do intervalo entre jornada e intra-jornada para que ela tenha o repouso? E quem vai investigar as 44 horas? Isso é muito difícil, realmente. Isso vai acabar, esses elementos vão acabar dependendo de decisões no seu trabalho, que deverá estabelecer uma jurisprudência um pouco mais flexível do que o trabalhador de um empresário, de uma empresa que tenha pontos, que tenha mais de 10 empregados, que tenha cartão de pontos, que tenha um rigor. O empregado doméstico tem menos rigor. Pode chegar um pouco mais atrasado, sair um pouco depois. Mas o ideal, ainda assim, seria, talvez, assinar o ponto, criar um livro de ponto, para que o empregador tenha um controle mais absoluto sobre isso. Com certeza, o registro do ponto me parece que vai ser algo adoravante e indispensável, para ambos, para a cautela de ambos. Um sistema um pouco mais informal, não precisa ter cartões, relógios de ponto, como uma empresa. Porque o empregador doméstico não é um empresário, ele não entra no conceito de um empregador no sentido empresarial. Está certo. Nós temos uma pergunta feita na rua, vamos ouvir ela, por favor. Eu entro 8, aí não queria tirar a hora de almoço para me sair às 4. Essa que é a dúvida. Ah, como é que fica isso? Esse vai ser um dos debates, bastante intenso. Intervalo ela terá de ter, até porque o organismo humano, o intervalo não é uma questão jurídica, Paulo, é uma questão médica, é uma questão de saúde pública. Você não pode adoecer as pessoas porque elas não tiveram intervalo. Agora, o intervalo ela terá para a refeição, etc. Não terá aquele intervalo de uma hora plena para sair, descer, etc. Isso vai dar muita discussão, porque todos preferem sair um pouco mais cedo. Há uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho que considerou, que anulou a transferência do repouso para o final. Ou seja, ao invés de você ter o repouso, você sair mais cedo. Claro que a preocupação do Tribunal Superior do Trabalho foi com a saúde. No caso das domésticas, talvez, do serviço doméstico, talvez isso tenha que ser repensado. Tá, porque no caso de um empregador, da empregada doméstica que trabalha nas atividades, ela descansa, por exemplo, na hora do almoço, ela para, tem aquele momento ali para relaxar. Isso pode ser considerado. E deve ter. Tá bom, doutor Nilton, olha, muitíssimo obrigado por seus esclarecimentos aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. Volte sempre. Tá bom, muito obrigado.